E aí galera, começando aqui mais um vídeo Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima Estou aqui começando mais um vídeo pro canal E hoje trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente, galera Um conteúdo diferente Estamos saindo de passagem franca aqui para Chuazeiro, na Bahia Aqui ó, no comando da máquina aqui do Mercedes Então aqui ó, na S Piloto aí, qualificado aí Do meu lado aqui tá o patrão aqui ó Em Monsa Maria Então galera, daqui pra frente agora aí Nós vamos dar uma rodada aí na Quanto? KM? 7? 700? 750 750 750 quilômetros de passagem franca a Chuazeiro, na Bahia Atrás de verdura, galera, vamos pra verdura Então vou registrar pra vocês aqui Tá? Algo Trecho aqui desse percurso dessa viagem E É isso aí galera Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês curtirem um pouquinho aí Da viagem aí Junto com a gente aqui Beleza? Então aqui ó, o palco do momento Onde nós estamos aqui É a BR-316 Tá? BR-316 é o palco do momento aqui Então vamos aqui Indo em direção aí A Chuazeiro da Bahia Passa Petrolina Depois Petrolina A Chuazeiro Então vamos lá Buscar essa carrada de verdura aí Do supermercado Que o Cristo tem Amartecendo aí A dona de casa de verdura E passar de franca, meu filho Então chama lá São quem vai a nós Do Juazeiro, meu filho Então galera Vai ser uma noite daquela aí Rodar a noite todinha Pra chegar lá Que horas é? Tu falou? Três horas da manhã Que nós vamos tá lá Galera Pense no Não dá uma pisada Então agora é botar pra Pra esquentar o óleo Botar um Descedão pra chutar o óleo aí Que Deus abençoe a viagem aí Galera Que Deus lá na frente aí Tá abençoando O grandimento dessa viagem Que nós Possa chegar lá em paz E voltar Em paz novamente Aqui pra cá Então puxa aí Um pouco da viagem aí Olha aí galera Olha só como é que tá O clima aí Tudo verdinho Olha o fluxo de caminhão aí Pessoal fazendo caminhada aí E aí quem vai A pisada é essa aqui Beleza galera Vamos lá Amanhã nós estamos de volta aí Que hora? Mais ou menos? À tarde À tarde? É Então chega aqui Três horas amanhã Três horas da manhã Três horas da manhã Três horas da manhã Aí carrega Que hora? Que hora tá carregado Cadê o ar? Meio dia Meio dia Meio dia Nós vamos Voltando Meia lua Aí galera Meia lua O que eu falo é rodar a noite aí Na linguagem de dentro aí O Laesse aqui galera Que é parceiro do meu irmão aqui Não deixa o cara na mão De jeito nenhum O Laesse que tá Ele tá no caminhão Molhadeiro Puxando coisas Mas ele tem uma adiada aí Pra poder ajudar meu irmão aí Nessa Nessa viagem aí De ele comprar as coisas dele aí Que chega no período da semana santa Aumenta o É Venda aumenta Então é pra ele É mais lucrativo ele ir lá Em Juazeiro Tem um preço melhor Comprar lá Do que ele ir lá em Teresina Na Serra em Teresina Então na Aéção Deixou o Goiadeiro Que dia foi voltar pro Goiadeiro Quarta Quarta-feira Tá voltando lá pro Não tá tudo bom no Maranhão Não tá tudo bom Aí é o cara bom O cara não tem rachada aí A linguagem dos caminhoneiros aí O cara que puxa foi É Considerado aí O cara do O motorista do perra-chave Ah Faz galera Deixa eu te falar Cara Tu vai pra tudo Maranhão Aí que dia que tu vai pro Tocantins Tá sentando aqui Então tá vendo aí O moleque do estilo Já jogou o torneio pra trás Todo playboy E é ele quem vai na tocada O moleque é quem vai tocando Meu filho É Maria só no silêncio aí Olha aí Bora meu filho Fala alguma coisa aí Fala alguma coisa aí Fala alguma coisa aí pra galera do YouTube Então galera Vamos nessa Vamos que vamos Botando pra chacoalhar a boca O moleque descalço aí Olha aí Olha aí Só eu que entrei aqui Marinhê de primeira viagem Os caras estão tudo descalços aí É norma da empresa aí Não entrar de sandália dentro do caminhão Balanço já Balanço já Balanço já É isso aí Então aqui ó Plantação de eucalipto aí galera Que era a Suzano que plantou aí Então vamos aí Subir aqui a rampa da Seriema E aí é nóis Os caras estão armados aqui Com a 44 aqui Eu trouxe a minha Só que tá lá dentro da bolsa Subir essa nem tinha trazido E lembrei disso Olha galera O mercedão aí Olha só aí ó Olha a paisagem aí pra trás E amanhã De noite Eu tô com meu cristal em casa Viu Subir na metade da noite Olha aí Trista o que na linguagem aí Fala aí Aqui mulher A mulher Já passando nos bota ali Viu Ah nos bota O que que é bota Lá na frente eu tô com o chadinho de urubu Pra quebrar o galho Eu tenho que falar pro pessoal Que eles não entendem essa linguagem aí não Tem que falar O que que é chadinho de urubu Chadinho de urubu é cafezinho Preto Café preto Bota aí Rodoviara federal Rodoviara Polícia Rodoviara Chama de conta Cristal É meu povo Que fica em casa Ele chama Cristal Uma boa tarde Esse aí é o cara Esse aqui é o piloto chefe E aqui do lado aqui É o co-piloto É o co-piloto aí Esse aqui é o professor Só que eu quero que tu fale aí Como era aquela Aquela história que tu falou pra mim Quando nós íamos pra Nacajú lá Que tu tinha que dirigir com um cara Com um carro pequeno E tinha que passar No quebra-bola Sem derramar o cara tomando água Como é que é aquela história lá? Bota o E enche um copo de água E o cheinho E o teste é isso Ele bota o copo na mão E se você derramar Aí é reprovado Tem que passar no quebra-bola Sem derramar o copo de água Então galera Se derramar a água Não é reprovado Pra fazer isso aí Só que tem a senha Só que tem a senha É galera Aqui é motorista sem fronteira Olha aí Não é a vantagem de poder que tal não Mas é engraçado É engraçado Isso aqui é o AES Para os vídeos dele Ele grava E ele com o Com o tocantins aí No caminhão paradeiro É a noite A noite É a noite Ele gravando aí Ele gravando Depois ele manda pra mim Passa demais Pela essa É uma tocada Doce daqui pra lá 750 Vai dar Caraca É ir lá e voltar Vai ser nada Olha aí galera Que paisagem massa Olha aí Olha o cara Vindo ali Fazendo ultrapassagem Na faixa contínua Da caminhoneta Responsável Olha o monte de caminhão Olha o cara Olha o cara Galera aqui Fazendo aqui esse vídeo Pra vocês aí Tá Como eu falei pra vocês É um conteúdo diferente Do que vocês estão acostumados Ver eu postar no canal O canal é um vídeo diferente Hoje vai ser só caminhão Verdura Contra de verduras Mas uma vez eu quero pedir pra você Que ainda não é inscrito nesse canal aí Que se inscreva Dê essa moral aí E também eu quero pedir pra você Que não saia Sem você deixar o seu comentário Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixe aí o seu comentário Beleza Então vou finalizando o vídeo Vou gravar Tô Não tô Porque não dá pra fazer isso Mas Eu vou gravar aí uns 3 a 4 vídeos aí Se der Pra mostrar pra vocês aqui Essa viagem Depois eu vou gravar também lá É A César de Juazeiro Que eu também não conheço É a minha primeira vez Só conheço assim Passando na frente dela Mas entrar lá dentro Eu nunca entrei Vai ser minha primeira vez Então Forte abraço pra todos Seguem o canal aí E A gente se vê No próximo Próximo vídeo Não tem como eu balançar não Meu filho